Graças a Deus, meu carinho, pelo preço que pagou Sacrifício de amor que me encontrou Um dia o Senhor, ele nos traz em tuas mãos Graças a Deus, meu Senhor, amou meu Senhor Adorou minha mente e coração, meu perdão Rezalou minha confundação Dito o Senhor, sou de confessar Sou de anubiado Vou sempre te adorar Perder por minhas mãos Ao Cristo me vencer O poder de Deus morrer com mim Mais exclusivo Dito o Senhor O poder de Deus morrer com mim Com as mãos Graças a Deus, meu Senhor Amou meu Senhor Adorou minha mente e coração Me dê o perdão Me dê o perdão Rezalou minha comunhão Amém Sinto o Senhor Amou meu Senhor Amou meu Senhor Eu me chamo de orar Eu levo minhas mãos Ao te sorrir, descer Porque o de Deus morreu Com mim Mais exclusivo De meu Senhor Eu levo minhas mãos Ao Cristo que venceu Com Deus e Deus morreu Com mim Mais exclusivo Eu levo minhas mãos Eu levo minhas ora Eu também Amém.